Já peidou no show? Só pra saber. Oi? Tudo bem? Já peidou? Uma vez eu fiz um show de rock'n'roll no meio do show do Edson, por causa desse cara aqui. Não, eu tinha tomado muito uísque e tinha tomado macarrão com sardinha, tô brincando. Puta caganeira. Eu tomei uísque pra caramba e não comi nada, cara. Aí nós tava fazendo show lá em Santa Bárbara do Oeste. Era um show meia-tarde, assim, né? E aí, o que que acontecia? Eu tenho uma apresentação de guitarra. O camarim, só contar essa pra encerrar. O camarim, ele era assim, então ficava várias pessoas, fãs, sentadas aqui, sentadas aqui, e o banheiro era no fundo. Aí eu falei assim, eu cheguei no Uts, falei, Uts, segura a onda aí. Vai tirando foto, vai. E o bicho, o próximo agudo que eu der... Daí ele falou assim, só não tá descendo o espírito, porque eu tô rezando muito. Segura a onda pra mim. Aí eu falei, não, então eu vou adiantar o tema. Ele falou, rapaz, eu fui no banheiro. Cheguei assim, com o chapeuzinho assim, fui no banheiro assim. E tinha uma fila de gente, né? Um monte de gente. E eu sento, falei, dê licença, então eu sentei... Daquela... Saiu igual estanho, de solda. Ardido o bicho. Nossa, e fervendo, cara. E eu lembro que até pra dar aquela piscada era uma tristeza. Parecia que o Toba tava sem pele. Aí, na hora que eu pensava que tinha acabado, que eu ia levantar, vinha a vontade e saía o estanho de novo, mas parecia açofúrico, né? Pelo amor de... Eu chorei aquele dia também. E ele, caralho, tocando toda a roupa na roda. Aí eu já tinha feito a minha apresentação. Cadê o Edson? Eu sei que, cara, teve uma hora que eu comecei, eu já tinha cantado Lulu Santos, já tinha cantado... Não, eu cheguei lá no carro que ele tava assim, ó. Eu não tinha mais o que tocar. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Foi uma das piores experiências que eu passei na minha... E na hora de sair do banheiro, aquele povo tudo olhando. Tudo olhando, é. O suor descendo e o chapéu assim, ó. Pra não olhar na cara. E eu pálido, bicho. Pálido. Você sabe que no rádio, no rádio... Situação, hein, meu? Fala, no rádio, isso não é mentira. Eu vi algumas vezes. Quando tocava... Quando você estiver ouvindo uma rádio, tiver faroeste, caboclo rolando, o louco foi cagar. Porque a música é comprida da tente. Irmão, 10 minutos, cara, cara, eu preciso cagar. Certeza. Não, não, não. Tinha medo, então... Certeza. É melhor, dá 9 minutos essa música. 10 minutos. 10 minutos. Ah, agora, o nego lá cagando. Pode confiar. Louco, eu tô de rádio. Se tiver câmera... Ele pode voltar na hora que... Ele pode voltar na hora que tiver naquela parte do sofrer... Irmão, todo locutor de rádio ia cagar... Certeza. Eu já ouvia, eu já ouvia já, não tinha medo. Ih, caralho, não tá na programação. Foi cagar. Foi cagar, foi cagar. Fácil. É a música de fuga do... Mas isso é, cara, nós somos humanos, né? Sim. Quem nunca passou por isso? Você deve ter passado já com o espetáculo. Fácil, teatro, teatro. E... Oi!